Já não quero mais nada Quase morri sem causa, não fosse a filha rainha Eu já quero só tu, nada de menos Respeito aos mais velhos Eu quero voltar a ver uma queijo na praça Uma terra que cria, vamos dar nossa vitória No país que nasceu, meu pai Desse todo eu sou saudável Espero um dia ver a prova que a mágoa sai No fundo dos olhos dos homens Justiça e água para eu lavar, meu pai Vendo o lugar que assobia um do fogo Marca grande de um candembo sem desculpa Nada contra o corduro Só da revita, só da matriz No país que nasceu, meu pai Até no Sambizanga nós brincamos as favelas Em todas as telas Até minhas vovós vão descer as luzes amarelas E é lá que eu vou vê-la Até no Sambizanga nós brincamos as favelas Em todas as telas Cadê minha vovós vão descer as luzes amarelas E é lá que eu vou vê-la Vim nascer o meu pai da coisa mais certa Numa proa do tempo com vento Com a voz da esperança A voz de um povo Na melodia da noite Na total utopia da beleza sem tristeza Com a certeza da vitória que pode ser incerta Uma certeza de chegada de um povo de história Afinal, isto não é poesia Afinal, isto não é poesia São coisas da vida Da vida do país do meu pai O país do meu pai concubiça, chiça Nos chinelos dela tem semba Pano no cai Beleza na baixa, escorrega Na terra do meu pai Terra do sol Às vezes até o meu pai se esquece da sua avó linchada Na fogueira do mundo fármaco Do seu mais aluguer, mais recôncavo Sabes, pai Faz-me falta Tu e todos os cotas do teu tempo Que se privaram por nós Para nós Era pra ser nós todos Os banos serviam como livros em estantes Licença de ter memória constante Alicerce da vida Qualquer Nós todos Era pra ser nós todos Já não quero mais nada Não me metam mais nisso Piscina de panga Assumi compromisso Construí a boala Fui mutuí a quevela Quase morro e sem causa Não posso apelhar a rainha Ué Lengo louca que eu sou de engoguro Maca grande, nunca negue sem desculpa Nada contra o futuro Sou da revita, sou da matriz Num país que nasceu meu pai Ei, ei Ei, ei Capé no samba e zanga Nós brincamos as favelas Em todas as favelas Em todas as telas Capé no samba e zanga Capé no samba e zanga Nós brincamos as favelas Em todas as telas Capé no samba e zanga Eu só vim contar a história Eu só vim contar a história No tempo não tão distante assim Eu só vim mostrar por dentro de mim Eu só vim contar a história Eu só vim contar a história Amé, tu é É o país do pai caber O pai do bolau O país O país que nasceu meu pai O país que nasceu meu pai É o país É o país que nasceu meu pai